São Januário, Vasco Internacional. Olha aí, o goleiro Roberto dá um chutão. O Bolívar recebe, tranquilo, atrasa a bola. Klemmer fura e o Vasco comemora. Reveja aí que o Klemmer, acho que arrancou a orelha da bola. Ô Klemmer, Vasco Inter 0, marcador do primeiro tempo em São Januário. Olha aí, recebe na frente, sai o Klemmer e ele toca com o Klemmer caindo para o outro lado. Você vai ver o gol marcado pelo Eduardo Luiz. A jogada lá na direita, o drible, o goleiro solta e o Eduardo Luiz manda para o gol lá na pequena área. A jogada lá na pequena área.